Não é o meu vídeo Agora que deu a merda do Horders Ah, se isso só Vamos começar a boi a ver Zafra É bom Oh, não, não, não Não tem úteis Capa porca Porra meu, olha o que eu estou O que é ai no buraco O que é ai no buraco Horders não me interessa ver o gameplay Block Party também não E a Fall Ball O jogo é tão diferente aqui Diz isso enquanto estamos a jogar O que é que é isso? O que é essa merda? É Fall Ball Se tu excitares de todo o jogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado Chico scores Olha mesmo Fala No Não tem nada que vergonha. Não tem nada que vergonha. Mas não tem nada que vergonha. Vai voar para o chalho. Não deixei. Ah, mal. E aí? Ei, ei. Ai, senhor, eu vou dar a grava-lap. Eu vou dar a grava-lap. Eu vou dar a grava-lap. Olha aí que eu tenho o zoom melhor, não sei mas... É só ficar a pena, velho. Eu gosto mais de pegar o outro. Não vai devagar. Eu estou consistente. Ih, pá, está a andar bem devagar o jump show lá, velho. Olha aí, pá, está lá, velho. Olha aí, pá. É só se perdi, estou aqui. Não está tranquilo. Não está a dar certo aqui. Estão fora, irmão. Se for x quadrado, basta ter x quadrado. Já não tem hipótese de ir ao lado da pele. Olha! Ai, querido, está aqui. Está aqui, está lá. Não tens que chegar lá. Não, mas estão dois, isto não vai estar, ok? Ah, já. Estou trazendo a ir em full position. Ok, concentra. Não é de pós gás, não é de pós gás. Só pode ser de concentra. Não é de pós gás. Ahhhh. bonecona bonecona aaaah pode olhar aqui adeus muito cruel o que é isto? o que é isso? 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 agüenta João O que é isso? Eu não Ai puto, o que mandou assim Deis mandar o maior querer da tua vida João Se a ti te corrisse muito bem podia ser suficiente Quis bem ter vindo para este lado. Não foi pensado mas... Olha eu! Não está com nada mal. Agora tenho que levar com a puta do mertilho. Foda-se pá! Mas não pode falar, mano. Veja. Eu não sei como estou aqui. Vem! Você está solto? Vem! 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 Eu acho que você consegue chatear o Beba e o Luarte com isso Co. Maravilha Muito bom Vamos lá 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 Não acredito Espera, espera Bora Vocês querem falhar Não acredito O que? Fiquei bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei bem como O gajo parece que sumiu Vamos lá Fomos na última chance Agora para comemorar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá